E aí galera, beleza? Vocês estão vendo lá no fundo lá, tá o Paulo e o Vandir. Cara, a gente tá em um lugar muito bacana aqui, não vou falar ainda onde a gente tá. E vamos bater um papo com o Vandir. Bora lá! Tá vendo essa camiseta aí? Quem tem, tem. Quem não tem, né Paulo? Não, agora é série limitada, é numerada essa daqui. Quem tem, depois eu passo o número lá. Agora tem as outras ainda, quem quiser as outras aí, depois a gente vai falando. Cara, antes da gente conversar com o Vandir, o Vandir tá aqui, brotherzão nosso. Vandirzão, beleza? Tranquilo? O cara que dá arte. Dá arte e custo, dá cultura a custo. Eu só queria agradecer todo mundo que tem mandado e-mail pra gente, que tá colaborando com o canal e conversando e fazendo um monte de coisa. Outro abraço especial, Marco Cabeça, pessoal do canal Miliduque, Edu Ferigato. Puta, me ajuda aí, Paulo. Agora eu vou lembrar a todos. Caraca, meu. O dia já foi. Meu, tem gente pra caramba, eu não vou lembrar agora, eu tinha que trazer anotado, mas, putz, ficou ruim agora. O pessoal do Escape na Cidade, Harley's de Sampa, é... Ou de Trouble. Ou de Trouble, Vandir, caraca, porra. Meu, pessoal aí, cara, bacana pra caramba. Obrigado aí por todo mundo estar acompanhando a gente. Agora o papo é sério, cara. O papo é com o Vandir. Vandir, você é um cara que já tá na cultura custom, é, há quanto tempo, mais ou menos, cara? Ah, de uns oito anos pra cá. Oito anos pra cá. Mas você é artista? Começou com a compra da minha caminhonete. Aham. A partir daí, eu mesmo queria fazer a pintura dela, né, naquele estilo custom, né, da... A escultura americana, principal, né, letreiro, né, stripes, aí comecei a fazer nela. Isso aqui, você fez ela inteira, né, Vandir? Sim. Fez ela inteira. Que ano que é essa? Essa é uma meia-meia. Meia-meia? É, agora eu tô fazendo uma 52, minha também. É, meia-meia aqui, ó, 66, mas já tá aí nela. Cara, olha o trabalho de pinstripe que o Vandir fez aqui. A pintura toda, você acabou fazendo ela, você aproveitou a pintura original e foi envelhecendo ela. Ah, ela já tava nesse fundo, nesse fundo verde, eu só fiz um... Só fiz um tipo de envelhecimento com aerógrafo em alguns pontos. Mais lixar, lixamento e depois as pinturas. As pinturas, né. Lettering. Ó, só pra vocês verem aqui, já tá aqui, ó, Amazonis, Nelson e Sonhos. É isso aí, ó. Nelson é seu pai, óbvio. Exato. Exatamente. O Vandir, uma curiosidade. Antigamente se usava muito, né, tinha a profissão de letreiro, né, dentro disso. O letrista, né. O letrista, né. E isso sumiu, né. Isso se perdeu por conta dos adesivos, né. Da tecnologia. Da digitalização. Aí, só os mais velhos ficaram. Mas, olha, um dos últimos, o piloto de Jundiaí, que eram dos mais famosos, ele se foi, acho que o ano passado. É o ano passado. O piloto é aquele que fazia... Eu fui aprendiz dele. Você foi aprendiz do piloto. É, mas eu aprendi pouca coisa. Fiquei durante um período muito pequeno. E que eu tenho feito bastante hoje, que uma pessoa me pediu e hoje eu tenho feito, que é um diferencial, são as placas com ferrugem mesmo. Até reproduzir... Envelhecida naturalmente. É, eu fiz algumas coisas lá, até lá pra barbearia, lá do Reginaldo. Ah, boa. Pra quem não... Com aerógrafo. Mas hoje... Aquela pintura, a folha de ouro, você que fez ali na... Ah, sim, sim, sim. Foi, né. Do Conde, né. É. Uma folha de ouro na fachada. Na fachada, na... Um trabalho bacana. No vidro, né, cara. Puta, num trampo bonito. Uma folha de ouro. E depois o arrematado com pincel. Falou, 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 mas eu não vi ainda. Então vamos ver? Vamos ver isso aí? Vamos mostrar tudo. Bora lá? Bora. Isso aqui é o começo do processo. Isso aí é daquele grupo que você tá falando, Vandir, que é de colecionador de carro. Isso aqui ou não? Isso. Aham. Um grupo de amigos que tem... Que faz passeios, né. Essa aqui seria a primeira etapa, vamos dizer assim. É, na verdade eu traço tudo antes. Aham. Faço um traçado. Aqui já foi a primeira cor. O laranja. E você que serra e que serra, puta, que corta a chapa pra ficar desse jeito. Vou mostrar pra vocês uma... Só a chapa. Aqui, ó. Cara, isso aqui você fez na mão mesmo. Tracei, fiz hoje. Traçou, cortou. Um disco de corte, um disco de espinho, né. Aham. Passei, porra. Depois tira aqui das rebarbas, tudo. Uhum. Passa o fundo. Depois, aí o resto é tudo na mão. Aqui finalizada já, ó. Acabada. Depois eu dei uma lixada pra ela ficar com uma carinha ali. Mais aqui, né. Olha que legal, cara. Em cima da Realitage que eu falei que era a Deluxe. Ninguém vai me perdoar depois disso aqui, cara. Tem trabalho meu aqui, né. Então, isso que eu tava mostrando aqui, ó. Os pinstripes. Paralama traseiro. Paralama traseiro. Essa Realitage do Vandir é espetacular. Isso aqui que eu quero fazer na minha, ó, Paulo. Que eu tava te falando. Colocou na última aqui, ó. Eu achei bom. É a primeira coisa que eu fiz nessa hora. Putz, é. Pra tirar aquele holofote. É o pai da sua, já. Nunca vou fazer bolsa. Não, eu também não gosto de bolsa nenhuma. E, vamos lá, Vandir. Então, aqui é onde você começa a fazer o... Sim, é onde traço as placas, né. Aqui é mais a parte de desenho, vamos dizer assim. É. Desenho e pintura, né. É. Faço muitos estudos no computador aqui do lado. Eu trabalho com foto também, de produto. Enquanto o Paulo tá vendo as coisas... A pintura original dela era aquela lá. Da... Ah, ela aqui era assim. Ah. É, eu lembro dessa pintura da 2005, 2006. É, 2006. É. Tinha a preta com essa faixa, tinha... É preta, a vinho, que é do meu irmão. Aham. Aqui também ele mudou. Ele não tem nada de margem, não lembra nada. Ah, não tem nada. Era preta, azul, só três, três azuis. Por isso que eu fiquei meio que meio que arrepentido. Eu trouxe três no Brasil, essa azul. Caraca. Vinho e vermelha. Tinha vermelha também. Vermelha, é. Cara, tá engraçado aqui, meu. Porque dá pau numa câmera, eu ligo outra, dá pau na outra, aí volta a primeira. Hoje a pomba gira tá solta aqui com o equipamento. Então, Rodir, a R&T já acabou sendo a sua segunda Harley, vamos dizer assim. Isso. E você tá com ela desde 2006? 2006. 2006. É, tá com 51 mil quilômetros agora. Ultimamente não tem andado. Mas legal que você, bom, 2006 já era injeção eletrônica, e aí você transforma ela em... Hoje ela tá carburada. Carburada. Eu fiz um... Ah, você trouxe... Você deixou ela carburada? Porque ainda faltava marcha lenta. Você queria um... É. Então, comprar um carburador estoque e tudo, fizer umas mudanças, a bomba tá indo dentro do tanque e tudo mais, mas hoje ela é carburada. Puta linda. Aí, ó, se você quiser uma carburada, né, já tá tendo, né? Dá pra ter. Se quiser saber dica e tudo, já dá o toque no VanDee, porque o VanDee vai saber o caminho das pedras todos, já, né? E você vê, você não escuta quase ninguém. Eu só sabia de um cara do Sul que fez isso numa Sportster. Ele me ajudou falando alguma coisa e internet, isso já faz uns seis, sete anos que ela tá injetada, tá? Ah, carburada. Então, foi achar, né, torneira, achar um... trocar o suporte da buzina que vai um afogador, tem que fazer flange, alguma coisa pra... Flange, achei tudo pronto, mas o principal foi achar um carburador semi-novo. Bom, então, ó, vamos lá. Agora eu vou fazer o meu berchan aqui. Então, se alguém quiser transformar em carburador, eu tenho o carburador SS, filtro de ar, com o afogador já em pouquinho... Kit com o doutinho. E o... o coletor. Pronto. Prontinho pra colocar, quem quiser, manda um e-mail lá pra loscondesmoto.com e já fala com a gente aí, o Paulo daí já entra em contato de volta, se quiser deixar sua moto carburada, botar um carburador SS é... Zero, né, um SS, um Super G, novo, na caixa e é... todos os gicle para fazer... Pronto, kit completo. Momento merchan já era. Ô, Vandir, queria ver o que você faz, porque o Vandir faz um negócio legal, que tipo, você vê a placa aqui, um... um leteiro que ele fez, alguma coisa, a gente vê ela aqui novinha. Aí daí você fala, pô, Vandir, mas eu queria uma coisa tipo o ano 50, aquele logo da Castrol, antigão, infelicidão, enferrujado. Tem jeito, né, Vandir? Tem. E fica bem... Convence bem, viu? É, ninguém vai falar que foi feito, né, recentemente. Adesivo, não sei o que, não, é ficado à mão. É isso que eu falei, é artesanal, é a parada, né. Isso, é artesanal. É artesanal. E fica, fica bem bacana. Vamos ver, ó. Muita gente confunde com a placa antiga. Você tem alguma coisa aí pra mostrar pra gente? É, tem sim. Bora lá? Bora. É que eu tava falando que às vezes a... Que nem, putz, eu sou, cara, eu não sou, assim, por acaso eu conheci o Vandir e fiquei sabendo, porque às vezes a gente fala, pô, que legal isso aí eu queria fazer. Aí o cara fala, não, então vamos fazer no computador e não sei o que. Não, cara, o negócio aqui é roots mesmo, é raizão. O negócio é artístico mesmo, é um trabalho... Feito a mão. É. Feito a mão. E, putz, fica muito diferente daquele trabalho plastificado, assim, que você faz... Não dá fazer num pó, tem um adesivo, né. E aqui não, você vê que a coisa é bem, putz, bem bacana, cara. Eu não sei descrever, mas é um negócio que é bem bacana visualmente, você vê a diferença, pô, na caminhonete lá do Vandir, você vê o trabalho todo, o pinstripe na moto, porque tem cara que vai lá e faz... É igual, pra mim a diferença é assim, ó, tatuagem de rena, né, o cara faz um adesivo lá, e tatuagem de verdade. É uma boa comparação, é isso mesmo. Não é? É, eu acho também, cara, o trabalho é muito legal. E fazer uma lixada pra parecer... Vandir Paint Shop, Amazone Killer, é isso? Color. 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 Alemão, cara, é difícil pra caramba, vou falar. E essa é uma... Essa é uma Ford F-152. Ford F-152, cara. E o ano que vem ela vai estar desfilando pra cidade. Nossa Senhora, cara. Jundiaí e região. Jundiaí e região, é pra caramba, né. Com a outra eu já fui quatro vezes pra... Quatro vezes pra Curitiba, rodando, todo ano a gente vai. A última vez foi pra Itajaí. Gente, bateria tá acabando, fita tá acabando, uma câmera minha quebrou, mais uma. E, cara, vocês acabaram de conhecer o Vandir, brotherzão. Obrigado, hein, Vandir. Que satisfação. Obrigado por vocês aqui. Obrigado por vocês aqui. Obrigado por vocês aqui, viu. A porta da humilde residência. Agora, Vandir, só... Pra não ficar... Não é jabá, gente, mas a gente precisa falar. Se alguém quiser entrar em contato com você, se tem algum e-mail, alguma coisa, ou... Ah, o meu trabalho é bastante divulgado no Facebook. É, né. Vandir Mazone. Vandir Mazone no Facebook. Daí, pelo Facebook, se alguém mandar... É, o Vandir58 no Instagram. Mas, principalmente, o Facebook é por lá, né. O pessoal me acha no Facebook é o que mais... E você responde, ó. Siga o Instagram. Sim, sim. Responde. Então é isso, gente. Siga a Los Condes. Siga... Siga... Como é que é no Insta? O... Vandir58. Vandir58 no Insta, cara. Vandir58 no Insta. Terra Câmera também. Los Condes e o Paulo Simeonato também no... Isso aí. No Insta. Beleza? É isso aí, gente. Até a próxima aí. Desculpa aí, foi uma bagunça do caramba, mas valeu, cara. Valeu. Valeu. Abraço. Abraço.